Nascer aqui nos Açores faz-nos tornar um bocadinho singulares e únicos. Muitas vezes nos perguntam se nos sentimos muito isolados cá porque estamos rodeados de mar, mas não, para nós o mar é só a linha do horizonte que nos levará para muito mais longe. Esta é uma das coisas que nos fascinam todos aqui nos Açores e que nos fazem querer protegê-lo de onde o mar é o ponto de vida, é o início de tudo e faz todo o sentido de podermos protegê-lo. E na Paramás, cá nos Açores, somos considerados um dos melhores spots do mundo para a observação de baleias e golfinhos. E claro que ver estes gentis gigantes é sempre um privilégio. Há um privilégio de poder estar por parte deles. Música Os Açores são novilhas e todas elas são maravilhosas. Todas muito diferentes umas das outras. São Miguel talvez a mais completa. Se quer começar por algum lado, venha ao São Miguel. Sem dúvida será um bocadinho do São aqui. Música Quando estou longe, o que mais sinto falta é o mar. O mar e o verde das montanhas lado a lado. O contraste do verde e do azul. Muitos de nós partimos ou para irmos para a universidade ou trabalhar alguns anos fora, mas a grande maioria de nós volta. Há uma razão muito forte. Há o mar, há a beleza, há o encanto das igas, a forma de viver, torna-te de visto único. Para mim, o melhor lugar do mundo. Música 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 Música